Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Gostaria de convidá-los a tomar assento. Hoje nós chegamos ao segundo domingo da nossa série de mensagens no livro do profeta Abacuque. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, que estão aqui pela primeira, segunda vez. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Quero dizer que é um privilégio tê-los aqui conosco. Você que está nos visitando pela primeira, segunda vez, por favor, não deixe de pegar o presente que a gente tem reservado para você, ali no balcão de conexão à esquerda de quem sai do templo. Essa é a forma de expressarmos nossa gratidão por tê-los aqui conosco, cultuando. Abacuque, capítulo 1. Hoje nós faremos a leitura e meditaremos nos versículos de 5 a 11. Diz assim o profeta. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Vamos orar de que o Senhor fale conosco. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos enquanto igreja, Deus, para cultuar, para adorar o Teu nome, mas também, Senhor, para poder ouvir o Senhor falar conosco através das Sagradas Escrituras. Deus, que nesse momento em que nós estaremos meditando no texto, nós te suplicamos, Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa trazer clareza ao contato, no contato com as Sagradas Escrituras. Deus, eu te suplico, Pai, que as minhas imperfeições e limitações, Deus, não privem a igreja aqui reunida, Senhor, de ser edificada por aquilo que há de mais precioso. Deus quer ouvir a Tua voz, Deus quer receber ensino vindo do alto. Deus amado, nós Te clamamos, Deus, que o Senhor faça assim conosco. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos assista, porque cremos, Deus, que esse livro foi divinamente inspirado pelo Senhor e também sem o Teu auxílio, Deus. Ele é um livro selado. Pai, então nós Te pedimos que o Senhor possa nos conceder graça, que possamos extrair, Deus, lições preciosas para que possamos aplicar as nossas próprias vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém. Amém, Deus. Bom, meus irmãos, eu, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, gostaria de convidá-los a refletir um pouquinho sobre uma coisa que é muito presente na vida daqueles que estão com filhinhos pequenos, que são as vacinas. As doenças, normalmente, são causadas por agentes patogênicos, sejam eles vírus, uma bactéria, um parasita, enfim. E, normalmente, as vacinas, elas são confeccionadas, são elaboradas com partes dos próprios agentes patogênicos, sejam eles mortos, sejam eles enfraquecidos, ou então partes deles, simplesmente partes deles, mas eles mesmos são usados para poder produzir a vacina. Isso é muito curioso, muito interessante. porque, quando a gente ouve aquilo que está registrado no livro de Abacuque, nos versículos anteriores a esses que nós acabamos de ler, aquilo que foi exposto pelo pastor Cristiano na semana passada, o profeta, ele se queixava da violência, da opressão, da iniquidade que se multiplicava em Israel, e que ele não suportava o silêncio de Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que, qual seria a vacina suficiente para cuidar de uma nação inteira? é curioso porque o profeta, ele ouve de Deus, ele ouve do Senhor, diante da indignação que ele apresenta a Deus, por conta da violência, da iniquidade, da opressão, ele ouve do Senhor que a nação mais terrível que ocupava o cenário mundial naquele momento, seria enviada para ser um instrumento de disciplina nas mãos do Senhor. A nação mais violenta, opressora e iníqua seria o remédio usado por Deus para poder tratar a nação de Israel. E aqui no texto que nós acabamos de ler, o início, o texto que nós acabamos de ler, o versículo 5, em algumas versões, aí está intitulada que é a resposta de Deus. O livro de Abacuque é um livro bastante interessante porque ele foge um pouquinho da fórmula que alguns profetas utilizavam em que o profeta, por vezes, dizia eis que diz o Senhor e apresentava a mensagem do Senhor. Abacuque, ele já apresenta um diálogo e à medida que a gente vai tendo contato com o texto, nós entendemos que é Abacuque falando e em alguns momentos é Deus falando. Então, aqui, Deus fala com Abacuque. Ele fala do seu projeto, do seu plano para cuidar de Israel. Então, eu gostaria, primeiramente, nós pensarmos sobre isso. Momento em que Deus fala. Certa vez, eu participei de uma reunião na casa, uma reunião de oração, uma espécie de devocional na casa de uns amigos, um casal amigo, e uma irmã, num determinado momento, ela leu o texto e disse para mim, Eduardo, eu li o texto e Deus falou comigo tal coisa. O que você acha disso? eu confesso que eu fiquei meio desconfortável em fazer qualquer apontamento para aquilo que Deus tinha falado para ela. Afinal, se Deus falou, como eu poderia dizer que o Senhor deu uma bobeada ou outra na interpretação da sua própria palavra? E por vezes a gente acaba banalizando momentos em que nós dizemos que Deus fala, que Deus falou. Porque quando Deus fala, aquilo que Ele falou se cumpre. Deus, Ele não investe discurso em projetos inacabados ou falhos. Deus, Ele não empenha a sua palavra para dizer aquilo que verdadeiramente não vai acontecer. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, que diz que no princípio a terra era sem forma e vazia e havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E diz que Deus criou todas as coisas. Ele acendeu a lâmpada da existência no universo a partir daquilo que Ele pronunciou as coisas passaram a existir. Então, nós percebemos que a partir do momento em que Deus fala, vida, vem a existência. Isso é tão poderoso que se nós investíssemos tempo pensando seriamente sobre isso, nós talvez nos comportaríamos como um grande cristão do passado chamado William Wilberforce que viveu entre o século XVII e o século XVIII na Inglaterra em que após a sua conversão ele investia muito tempo contemplando a natureza porque a partir do momento em que ele foi convencido de que Deus era o Criador e o Senhor de todas as coisas ele tinha um verdadeiro encanto ao olhar por exemplo as aranhas tecendo suas teias as aves construindo seus ninhos as sementes brotando da terra e tudo nascendo e ganhando vida porque o Senhor não simplesmente criou todas as coisas mas também as sustenta pela força do seu poder então para ele fazia muito sentido investir tempo contemplando a criação eu com muita regularidade quando eu vejo o sol nascendo isso acontece quase todos os dias que eu saio de casa muito cedo mas sempre me vem o Salmo 19 a mente o salmista dizendo que os céus proclamam a glória do Senhor e existe uma doutrina quando nós estudamos teologia chamada doutrina da providência em que nela nós somos ensinados somos instruídos de que o Senhor não somente criou todas as coisas mas ele também as sustenta ele as preserva de tal maneira que se hoje nós estamos aqui sentados em cadeiras a cadeira só continua sendo cadeira porque o Senhor assim as sustenta porque Deus faz com que a partir da sua providência divina as moléculas não se dissolvam se Cristo simplesmente quisesse desistir da criação o universo sucumbiria tudo deixaria de existir então quando a gente começa a pensar sobre isso nós entendemos a majestade do Deus ao qual nós servimos não é simplesmente olhar para o mundo e olhar ok o mundo está aí não é simplesmente olhar para as ondas e ver uma infinidade de choques de água contra a areia mas tudo faz parte de um projeto construído arquitetado e mantido pelas mãos do nosso Senhor e dentro dessa doutrina chamada doutrina da providência nós somos ensinados que ele não só as preserva mas um aspecto da doutrina da providência é o governo o Senhor também governa todas as coisas e essa parte especificamente por vezes pode trazer um certo desconforto aos nossos corações muitas pessoas por vezes dizem ok nós cremos que existe um Deus todo poderoso criador dos céus e da terra e que é infinitamente bom mas se ele é infinitamente bom por que existe o mal por que pessoas adoecem por que pessoas morrem por que pessoas são assassinadas por que mães adoecem fatalmente deixando órfãos bebês ou crianças em fase ainda muito inicial das suas próprias vidas pensar que Deus governa todas as coisas apesar do mal presente no mundo pode trazer bastante inquietação para o nosso coração e isso não traz inquietação somente para o meu e para o seu coração imagine o profeta ele apresenta a sua oração a Deus apontando o pecado do seu próprio estado do seu próprio povo de Israel falando sobre a forma iníqua como aqueles que foram separados como sendo o povo de Deus como sendo o povo da aliança estavam vivendo entregues a violência opressão iniquidade a lei se afrouxa a justiça era privada do justo e quando ele derrama seu coração diante de Deus apresentando a sua queixa Deus fala para ele que traria uma nação extremamente iníqua e impiedosa para poder julgar Israel a resposta dada por Deus certamente não trouxe consolo ao coração do profeta Abacu que talvez ele achasse que seria melhor que Deus não tivesse respondido nada porque essa resposta certamente teceu com gosto amargo contudo nós não podemos desconsiderar que Deus ele governa apesar do mal quando a gente olha por exemplo a vida de José que é um fato um personagem bem emblemático desse tipo de problema José do Egito ele foi vendido pelos seus próprios irmãos que o invejavam por conta da relação de predileção que seu pai cultivava com ele Israel perdão José foi vendido foi levado para o Egito e posteriormente quando ele reencontra seus irmãos e a posição que ele ocupa é de governador do Egito ele explica para os seus irmãos vocês intentaram o mal contra mim mas o Senhor transformou o mal em bem ele me enviou à frente de você para que eu pudesse preservar a nossa descendência então José ele aprendeu a olhar para a vida a partir da ótica da providência divina ele aprendeu a olhar para a existência a partir da ótica do cuidado de Deus provérbios diz que Deus criou todas as coisas e até o ímpio para o dia da iniquidade ou para o dia do castigo como algumas traduções dizem então isso por vezes pode dar um nó na nossa cabeça e a gente fica se perguntando mas qual é o sentido de Deus operar o mal na vida do seu povo Martinho Lutero ele defendia dois conceitos chamados de obra própria e obra estranha de Deus então o que que era obra própria a obra própria é o senhor salvar pessoas transformar vidas regenerar o coração fazer com que aqueles que pecavam não pecassem mais aqueles que roubavam não roubassem mais só que ele falou que por vezes antes de realizar a obra própria que é salvar e demonstrar o seu amor pelo pecador por vezes Deus realizava a obra estranha que era promover temor no coração do perdido fazer com que ele experimentasse a solidão o sofrimento e aquilo por vezes era o solo propício para que a mensagem da salvação florescesse obviamente pensar sobre a obra própria e a obra estranha não nos é muito útil quando a gente está passando por um momento difícil quando a gente está passando quando a gente está diante de um diagnóstico desfavorável quando a gente está diante do nosso familiar cuja vida está esvaindo quando a gente está passando por um momento de escassez financeira de dificuldade profissional pensar sobre obra própria e obra estranha talvez não nos ajude é importante nós aceitarmos isso porque essa é a nossa condição de humanidade por mais que nós nos sintamos tentados a olhar para aquilo que Deus faz na história e acreditar que nós poderíamos dar um palpite melhor do que o próprio Deus na gestão do mundo faz parte da nossa finitude nós sermos visitados pelo desconforto do dia mau e o que que nós fazemos nesse momento como eu falei conhecermos aquilo que Lutero falou estudar a teologia sistemática não não resolve o nosso problema é necessário que a gente não precisa é necessário a gente entender que nós não precisamos fingir que o mal não está nos visitando é importante que nós entendamos que a gente não pode procurar se esforçar empenhar esforço envidar esforço para poder demonstrar que está tudo bem quando não está tudo bem é isso que o profeta Abacuque nos ensina nos versículos expostos pelo pastor Cristiano na semana passada o profeta Abacuque ele sabe que ele faz parte do povo da aliança ele sabe quem é Deus mas ainda assim diante do cenário desconfortável ele apresenta diante de Deus a sua queixa e é isso que nos cabe fazer Jó ele faz uma declaração interessante ele diz porque aquele que faz a ferida ele mesmo a ata ele fere mas as suas mãos a curam só que de que maneira o Senhor poderá ministrar cura no nosso coração se nós nos tornarmos cínicos da fé de que maneira nós vamos nos tornar alvos da cura do cuidado de Deus se nós estivermos mais preocupados em representar a imagem de um cristão que não se abala com nada eu não estou aqui encorajando os irmãos a terem uma fé frágil pelo contrário existem pessoas que a medida que adquirem experiências com o Senhor cada vez mais atingem maturidade e resiliência diante dos problemas das adversidades mas existem também aquelas pessoas que se preocupam em mostrar para aqueles que estão ao seu redor que não estão sofrendo porque isso poderia depor contra a sua fé isso poderia ser uma demonstração de fragilidade de fé frágil pequena imatura e a gente vê aqui o próprio profeta se derramando diante do Senhor e apresentando sua queixa não faz sentido nós sermos velozes para racionalizar ou justificar a calamidade ou a tragédia como se nós estivéssemos antes de tudo sentado à mesa com o Senhor estabelecido as tragédias que aconteceriam diante da gente que aconteceriam na nossa vida que alcançariam a nossa família e quando elas se dão a gente simplesmente fala não isso é plano de Deus Deus está cuidando ok isso é verdade eu não tenho dúvida disso mas antes que a gente chegue a esse ponto por vezes é necessário nós derramarmos o coração diante do Senhor e dizermos para Ele que está doendo é necessário nós apresentarmos a Ele a nossa oração de súplica de petição não é proibido apresentar dúvidas ou dores ao Senhor o que deve ser proibido na vida do cristão é não entender que Ele se relaciona com um Pai que está nos céus na minha relação com as minhas filhas eu procuro envidar os maiores esforços para que elas possam ver em mim alguém em que elas possam confiar e compartilhar as suas dores e as suas dúvidas mais inquietantes não sei o quanto tem sido bem sucedido nesse intento mas esse é o meu ideal e quando Jesus Cristo Ele abordado pelos seus discípulos quando pedem que Ele os ensinem a orar e Ele começa dizendo diga Pai nosso que estás nos céus Cristo Ele está dizendo você não precisa esconder nada porque Ele é teu Pai Ele te conhece foi Ele quem te formou Ele sabe do que você é feito Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você possa verbalizar então meus irmãos num tempo em que por vezes a nossa identidade visual comunica muito e muitas vezes nós somos impelidos a manter uma identidade visual que não apresente um crente frágil eu gostaria de te encorajar a apresentar diante do Senhor suas queixas apresente diante do Senhor suas dores e não deixe de lançar mão daqueles que o próprio Deus tem colocado ao seu lado para caminhar contigo existe uma piada já antiga em que um cristão ele estava em sua casa de repente o lugar onde ele morava foi afetado por uma grande enchente ele teve que correr para cima do telhado e passou uma pessoa num bote pedindo para ele para subir no bote para que ele pudesse ser salvo e ele falou assim não eu tenho orado ao Senhor Deus vai me guardar Deus vai me livrar e vem um helicóptero lança a escada desce a escada para ele ele falou assim não não estou em oração Deus vai me guardar vai me livrar e após a negativa diante de algumas ofertas de ajuda esse cristão morre afogado e ele chega aos céus e diz Senhor eu orei esperei confiantemente o Senhor não me guardou ele falou assim eu mandei bote helicóptero e você não quis lançar a mão de nenhum desses meu filho e por vezes a gente é assim temos irmãos caminhando ao nosso lado nos assistindo pessoas com as quais nós poderíamos compartilhar nossas dores nossas dúvidas serem nossos parceiros de oração mas o nosso desejo por poder preservar uma imagem de alguém que está inabalável diante dos problemas acaba falando mais alto então que a queixa do profeta possa nos encorajar a viver de forma mais plena a nossa humanidade mas a resposta de Deus quando Deus fala trata-se de uma resposta dura e o meio empregado para cuidar do povo de Israel que naquele momento estava imerso em violência iniquidade e opressão é um tanto quanto inquietador o profeta ele ouve Deus falando que usar de extrema violência extrema iniquidade extrema opressão para cuidar da nação Deus pegou uma partezinha do agente patogênico que estava atuando em Israel e preparou algo tipo uma besetacil para poder aplicar no povo de Israel os mais antigos que já tomaram bastante besetacil sabem disso é algo bastante doloroso o profeta Jonas quando ele apresenta o anúncio de juízo do Senhor a cidade de Nínive se arrepende mas o povo de Deus quando ouve o profeta dizendo que Deus disse que enviaria uma nação cruel e impiedosa para poder julgar Israel o povo não se arrepende e nós vemos que mesmo cristãos podem ser portadores de um coração duro o suficiente para ser refratário aquilo que Deus tem a falar C.S. Lewis ele tem uma frase muito interessante numa das suas obras um escritor cristão que diz o seguinte só existem dois tipos de pessoa aquelas que dizem para Deus que seja feita a vossa vontade e o outro grupo de pessoa para quais Deus diz que a sua vontade seja feita então se a vontade de Israel era viver em opressão violência e iniquidade Deus derrama violência opressão e iniquidade sobre Israel e isso deve nos fazer refletir porque esse tinha sido o meio estabelecido por Israel para se relacionarem uns com os outros apesar de terem conhecimento da aliança apesar de terem conhecimento de que eles eram pertencentes a um Deus misericordioso que já tinha feito muito por eles e eles elegeram uma espécie de ídolo que passou a definir a forma como eles se relacionariam e um ídolo ele não é alguém que simplesmente não é algo que simplesmente quer ocupar um lugar importante no seu coração ele quer ocupar o lugar de Deus em nossas vidas é isso que o ídolo faz então quando a gente para e pensa sobre isso a gente também deve refletir e isso eu percebo ao longo dessa minha caminhada já de alguns anos como cristão e nos últimos anos como pastor que normalmente os ídolos que nós estabelecemos que nós erigimos em nossos corações eles não têm muita rotatividade normalmente nós costumamos cultivar e manter uma relação afetiva com os mesmos às vezes a gente vai trocando dando uma sofisticada neles mas nós tendemos a nos relacionar com os mesmos ídolos existem os mais emblemáticos dinheiro poder sexo existe autossuficiência e a gente poderia ficar enumerando vários mas uma vez que nós os escolhamos uma vez que nós passemos a ter esse tipo de relação com eles nós passamos a visitá-los regularmente Tim Keller um outro escritor já falecido há pouco tempo que eu também admiro muito ele falava sobre a forma como nós nos portamos de maneira crítica aquelas pessoas que nós intitulamos como sendo idólatras pessoas que se dobram diante de uma imagem de uma estátua entretanto quando ele amplia a nossa visão sobre idolatria ele fala quais são os lugares que você costuma que a sua mente costuma visitar quando você está distraído você costuma visitar seus devaneios se você tivesse muito poder você costuma visitar suas devaneios se você tivesse muito dinheiro você costuma visitar fantasias com aventuras amorosas com fantasias sexuais é isso que você visita pois é esses são os ídolos diante dos quais você tem se prostrado então então quando a gente para e pensa sobre isso e olha o exemplo de israel que foi descrito pelo profeta abacuque nós percebemos que por vezes o meio que o senhor usa para poder tratar a idolatria a iniquidade é derramar com toda a intensidade as implicações dessa idolatria e dessa iniquidade no coração humano na vida dessa pessoa quantas são as pessoas que fizeram de tudo para que pudessem ter dinheiro negociaram sua própria reputação e dignidade se envolveram com coisas escusas e depois tudo isso vem à tona fazendo com que o seu nome seja lançado no lixo e essa enchente com tudo aquilo que o amor ao dinheiro pode causar invade sua vida destruindo todas as coisas então é importante a gente pensar avaliar o nosso próprio coração e procurar diagnosticar será que eu tenho carregado ídolos de estimação existem altares que estão escondidos em lugares escuros da minha alma e que eu continuo carregando o povo de Israel em certo documentário que eu assisti algum tempo atrás o povo de Israel em vários lugares por onde eles fizeram escavações arqueólogos eles identificavam a existência daqueles que eram chamados de ídolos do lar que eram réplica de pessoas que moravam na casa como se fossem representando pessoas que moravam na casa imagens de Azera que era a entidade que garantia fertilidade naquela região e era interessante eles encontrarem isso em várias casas do povo de Israel afinal de contas eram um povo monoteísta e não fazia o menor sentido um povo que adorava o Deus único em vários lugares que as escavações eram realizadas eles encontravam esses ídolos lá no meio dos escombros no meio do material arqueológico só que uma coisa interessante que aqueles arqueólogos conseguiram constatar foi que após o cativeiro babilônico após o senhor derramar esse remédio sobre Israel e isso eles conseguiam datar a partir das escavações nenhuma réplica de ídolo tinha sido encontrada nós vemos que aquilo que Lutero falava a obra estranha precisou acontecer em Israel para que a obra própria pudesse ser consumada só que fica a pergunta mas faz sentido isso Deus usar uma nação extremamente impiedosa iníqua perversa para julgar o povo de Deus então quase passando que despercebido no versículo 11 nós nos deparamos com um detalhe muito interessante eu gostaria de te convidar a ler Abacuque no versículo 11 então ele falando do povo caldeu então passam como passa o vento e seguem adiante só que no final Deus diz a Abacuque tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força então o povo caldeu ele estava lá sendo usado como um instrumento de Deus para executar juízo em Israel só que Deus ele também diz a Abacuque que esses mesmos caldeus eles tornam-se culpados porque eles fazem da sua força o seu próprio Deus então nós percebemos naquilo que é declarado no versículo 11 que apesar de o Senhor utilizar por vezes até mesmo o mal para que seus desígnios sejam cumpridos o mal não fica sem julgamento o mal não fica sem juízo é importante que a gente reflita sobre isso porque quando nós pensamos sobre o mal algumas pessoas investem tempo falando tentando se auto-justificar alegando que bom Deus é tão condescendente com o mal existem pessoas que são muito piores que eu e nós sempre pegamos os piores exemplos para poder conferir um pouquinho de dignidade a quem nós mesmos somos tem tantas pessoas que fazem coisas tão piores do que o estilo de vida que eu vivo tenho certeza que Deus será misericordioso comigo Deus sabe que eu sou pecador nós afirmamos para o próprio nosso próprio coração realmente Deus sabe que nós somos pecadores Deus sabe sim que nós fomos infectados pelo vírus pelo vírus do pecado no Éden Deus também sabe que para curar-nos ele enviou o seu próprio filho Deus também sabe que o seu próprio filho viveu uma vida santa e morreu em nosso lugar Deus também sabe que a partir da morte e ressurreição de Cristo ele nos enviou seu santo espírito para que pudesse nos assistir Deus também sabe que quando nós estamos diante do pecado nós também temos a opção de não cometê-lo Deus também sabe que por vezes nós utilizamos mesmo dessas justificativas para tentar ganhar combustível para poder cometermos os pecados que os nossos corações demandam Deus também sabe de tudo isso só que ele tanto sabe isso que ele fala que é inevitável que o mal aconteça enquanto nós estivermos no mundo isso vai acontecer nós vamos nos deparar com o mal nós vamos praticar o mal nós vamos agir equivocadamente contudo Jesus Cristo também fala ai do mundo Mateus 18 versículo 7 ai do mundo por causa das pedras de tropeço porque é inevitável que elas existam mas ai de quem é responsável por elas mas uma nota em que o próprio Deus ele deixa claro que o mal ele não ficará sem a sua determinada paga a sua devida paga se nós pensarmos a nossa existência como terminando no sepulcro algumas dessas argumentações fazem sentido mas quando a gente olha para aquilo que o salmista o salmista Azaf fala por exemplo no salmo 73 que os seus pés quase resvalaram mas ele olhou para a vida do ímpio é a certeza de que um dia todos nós estaremos diante do Senhor um dia todos nós estaremos daquele que é justo um dia todos nós estaremos daquele diante de quem não cabe nenhuma argumentação porque todas as coisas estarão patentes diante dos seus olhos mas enquanto nós estivermos nesse mundo o problema do mal continuará afligindo o nosso coração mas quando isso te tentar a duvidar do caráter bondoso e misericordioso do Senhor que você possa lembrar que a pior das maldades o pior dos absurdos cometidos debaixo do sol o absurdo que desabsurdifica todos os demais que tornam todos os demais absurdos menores do que a criança deixada órfã pela mãe doente do que a violência praticada contra o inocente foi o fato de que esse mesmo sol testemunhou homens iníquos pecadores dando uma tremenda surra no Filho de Deus aquele que viveu uma vida santa humilhando publicamente e depois pendurando esse mesmo Filho de Deus pendurando numa cruz então que isso encoraje o teu coração a pregar pra você mesmo a certeza a convicção na bondade do Senhor e que Ele continua governando a nossa história vamos orar Deus Deus Santo nós nós somos frágeis Senhor vacilantes em muitos momentos Deus as circunstâncias as lutas as adversidades por vezes nos levam a questionar acerca da bondade com a qual o Senhor tem governado a história Deus Santo que o coração da tua igreja aqui reunida possa encontrar no Senhor possa encontrar na cruz de Cristo o maior testemunho Deus do teu amor e da tua misericórdia dispensada à humanidade Deus amado que o Senhor possa nos dar uma fé madura alicerces Deus firmados na rocha inabalável a fim de que os ventos das circunstâncias desse mundo Deus sejam incapazes de fazer tremer a nossa fé não porque confiamos no nosso próprio braço mas porque verdadeiramente nós sabemos em quem temos crido que seja assim Deus na minha vida na vida de todos os irmãos aqui reunidos pai para a glória do teu nome amém amém senhor amém 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 Obrigado.